São resultados positivos esses investimentos? Minas tem se apresentado bem para aqueles que querem investir no Brasil e em Minas Gerais? Bom, Paulo, acho que a palavra-chave foi uma que o Kertmann usou aí, que é qualificação, né? O emprego qualificado. Durante muito tempo a gente teve um foco no ensino técnico, que eu acho que é maravilhoso, em investir no ensino técnico e dar possibilidade dos jovens brasileiros que não têm acesso ou não teriam acesso à universidade, ter acesso ao ensino técnico, que é muito importante em outros países e aqui no Brasil sempre foi deixado um pouco de lado porque só se priorizava a faculdade, a universidade, o que é importantíssimo também, gente. Mas precisamos ter postos técnicos. Esses postos técnicos hoje vão encontrar ressonância nesses empregos qualificados que estão sendo criados. Então, essas vagas de emprego não são só importantes para tirar as pessoas da informalidade, não são só importantes para dar algum alento para esses jovens, não são importantes para absorver mão de obra que o mercado tem, o mercado, principalmente as escolas técnicas, têm oportunidade de produzir. É um passo evolutivo para a economia brasileira, tomara que sigam nesse caminho no futuro, que não seja só um projeto de governo e se torne um projeto de Estado, né, Paulo?